Então, olha só, gente, parece que a gente tem mais que um cérebro no corpo, Carol. Nós falamos aqui do sistema nervoso central, que é esse cérebro da cabeça, mas descobriu-se que o coração também tem 40 mil neurônios, o cérebro tem 86 bilhões de neurônios, neurônios é o nome da célula nervosa do cérebro, então o coração tem 40 mil células nervosas também, e o intestino, gente, tem 500 milhões também de células nervosas. Então, a gente pensa, ah, é cérebro, é porque tem neurônio, então o coração também é, e o intestino a gente já sabe que é o nosso segundo cérebro também é. O que acontece? Ali tem uma caneta, a formação da íris, chega no momento da nossa embriologia, pega uma caneta, Carol, que você vai ver que o pontinho ali da caneta é a íris, tá vendo? E chega uma hora da nossa embriologia que a gente é igual uma caneta, um tubo. E nesse tubo vai formar o cérebro, vai formar o coração, e vai formar o intestino. Então, esses três órgãos, eles são ligados pelo nervo vago. O nervo vago, ele participa do grupo de nervos do sistema parasimpático. Lembra que eu falei lá do... Acelera e desacelera. É, quando você tá no luta e fuga, você não consegue respirar? Porque comprime o nervo vago, então você nem consegue respirar. Então, esse nervo, gente, ele liga esses três, ele vai do intestino ao cérebro. Lembrando que o intestino, ele faz parte de um sistema nervoso autônomo, que é independente. Não é o sistema nervoso autônomo, não. O sistema nervoso autônomo, ele faz parte do simpático e do... O sistema nervoso autônomo divide-se em simpático e parasimpático. Mas o que eu quero dizer é que o intestino, ele faz parte do sistema nervoso entérico, junto com o estômago. Gente, intestino e estômago funcionam sozinhos, independente de cérebro. Então, eles são independentes no nosso corpo. Então, gente, o pensamento... Lembra lá do 1 mais 1 igual a 3, Carol? Então, assim, da live passada que a gente viu do óvulo e do espermatozoide, formou-se três camadas embriológicas. E de cada uma dessas camadas, formou um desses órgãos. Então, o cérebro, ele tem a ver com o pensamento. Hoje já se sabe que os desejos, né, vêm do coração. E a vontade das nossas vísceras, que são o intestino. Gente, lembrando que cérebro, coração e intestino são feitos de células. E que essas células, cada célula dessas tem dois mil receptores para as emoções, né? Então, o que é que acontece? Eles descobriram... Agora, Léo, vamos lá para a foto 17. Que o coração, as batidas, esse campo elétrico do coração, ele pode ser medido pelo eletrocardiograma. O campo elétrico do cérebro pode ser medido pelo eletroencefalograma. E o campo elétrico da área gástrica pode ser medido pelo eletrogastrografia. Então, esses três campos elétricos, eles podem ser medidos. Esse da eletrogastrografia, eletrogastrografia, grafia, isso mesmo. Que é do sistema nervoso entérico, eles viram que no estresse isso fica muito, muito acelerado. Então, agora nós vamos ver esse campo do coração, né? Que eles... O campo do coração, ele vai emitir mais... Ele tem seis vezes mais força do que o campo elétrico do cérebro. E ele vai sintonizar. Se a gente tá... Lembra do sistema nervoso simpático para simpático? Se esses dois sistemas nervosos, se esses dois ramos estiverem trabalhando junto, um freia, o outro acelera... Alguma harmonia? Em harmonia, você tem uma coisa que eles chamam de coerência. E isso ajuda toda a sua fisiologia. Então, no eletrocardiograma, isso é chamado de coerência cardíaca. E forma uma onda, que chama onda sinusal. Essa onda aparece nesse eletro. Então, quando o cérebro e o coração, eles se... Eles se... Se harmonizam. Na frequência de 0,1 hertz, acontece uma coisa que é chamada de coerência cardíaca. Então, por favor, leu a foto 18. Então, eles viram que o campo elétrico do coração forma essa figura geométrica, que é chamada de toros, toroide. É esse tipo de figura geométrica. Toda vez que a gente tem um campo elétrico, como a gente viu que essa questão das células, da entrada e saída de substâncias nas células, é por canais iônicos, e cada célula vai ter o seu campo elétrico, né? Então, nós estamos vendo aqui o campo elétrico formado pelas células do coração. A todo o campo elétrico, forma um campo magnético, porque os prótons elétricos, eles vão se atrair. Então, esse magnetismo é devido às cargas elétricas. Então, toda vez que você tem um campo elétrico, você vai ter um campo magnético também. Então, esse campo eletromagnético que é formado, ele tem um comprimento de 3 metros. E, através dele, você pode entrar em contato com o outro. Se isso estiver em harmonia, então, esses dois campos se acoplam. Gente, uma coisa muito interessante, que os animais também têm isso. Por favor, Léo, a foto 22. É através... Não, não, desculpa. Não, mas pode deixar, pode deixar. Olha só. Então, as emoções de frustração, irritação, impaciência, preocupação, medo, vão dar uma incoerência nesse campo. E a coerência, que é o que nós estamos falando, é apreciação, a calma, a paciência, a confiança, vai dar as ondas sinusal que eu mostrei, tá? Quando a gente está em coerência, o nosso córtex pré-frontal, ele está ativo. Quando você está em coerência, ele fica inibido. Você está no mecanismo de luta-fuga. Só vai para a luta e fuga. Mas, aqui, eu queria mostrar... É porque eu... Espera aí, deixa eu ver. É a foto 21, Léo, desculpa. Os animais também têm isso. O que nós estamos vendo aqui? O cachorrinho, olha lá o campo do cachorrinho. Ritmo do coração. Ele está falando do boy e o dog. A criança e o cachorro. Em cima é o eletrocardiograma do cachorrinho. E embaixo, da criança. Então, é através desse campo que a gente comunica com os animais. E aí, por favor, Léo, a foto 19. O que descobriu? Que a terra... Esse aqui é o campo da terra. A terra também tem esse campo. Tem dois polos, né? E que saem em linhas e formam um campo parecido com o campo humano. Por favor, Léo, a foto 20. E o sol também tem um campo assim. Então, é... Quando esse campo nosso, gente, ele está disfuncional... Por favor, Léo, a foto 24. Ele fica desse jeito. Bagunçado. Bagunçado. Entendeu? Isso aqui é incoerência. E as emoções, elas vão interferir diretamente nesse campo. Porque as emoções, elas têm uma frequência. Elas, para entrar na célula, existe todo aquele campo magnético da célula que vai ser alterada. Então, a doença crônica é uma perda de voltagem da célula. Mas, repete isso. As doenças crônicas... Lembra que a gente estava falando das doenças crônicas, da porta de entrada e tal? As doenças crônicas, elas são... É uma perda de voltagem da célula. Essa célula, ela vai perder a voltagem, né? E aí, vamos voltar lá no campo bonitinho da coerência. Que é a foto 18, Léo. Então, é quando o cérebro, ele vai entrar em contato com o coração. Sincronizar. Sincronizar, né? Quando acontece a coerência, gente, e as emoções vão interferir nesse campo, o que vai acontecer? Lembra que a gente falou do cérebro da cabeça, do cérebro do coração e do sistema nervoso entérico. Quando acontece essa inibição do córtex pré-frontal, que você não vai pensar mais, você só vai querer fugir do leão, esse cérebro da cabeça, então, vai acontecer uma inibição desse cérebro, do córtex pré-frontal, né? Dessa parte do cérebro. Quando esse cérebro da cabeça, ele separa do coração, o que que tá aqui no meio? O chacro é laringe. O chacro é laringe. O que que tá no chacro é laringe? A tireoide. A tireoide. Então, aquilo que eu falei, que a porta das doenças crônicas vai ser o estresse, né? Por causa que ele vai... Ele que fabrica o cortisol pela glândula adrenal, que fica em cima dos rins. Esse hormônio que a glândula adrenal fabrica, que é o cortisol, vai interferir no TSH, que é o hormônio que vai impulsionar a tireoide, fabricar o hormônio dela, entendeu? Que ela tá aqui no chacro laringe, ela tá no meio. Separou, deu inibição cortical, o cérebro da cabeça, ele para de funcionar, ele separa. A gente para de funcionar, é uma figura de linguagem forte, viu? Não quer dizer que o cérebro da gente para, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa. Vai ter uma inibição do córtex pré-frontal, você não vai conseguir pensar. Tem um discernimento, na verdade. Você não vai conseguir ter discernimento, né? E só vai pensar em luta e fuga. Então, a tireoide tá aqui, né? Lembra que eu falei que a tireoide, ela vai sobrecarregar o pâncreas. Na questão da insulina, da fabricação da insulina. Você vai começar a ter resistência insulínica, que é... Então, resistência insulínica, hipertensão e estresse, gente, é a porta das doenças crônicas. E tudo começa nas emoções. Isso, tudo começa aqui. Então, aquelas manchinhas. Sim, então as manchinhas que eu tô vendo lá na minha íris, né? Que estão ligadas aos órgãos e, por consequência, as emoções, elas vão ser disparadas ou não, conforme esse mecanismo que você tá debulhando aqui com a gente. Isso. Muito interessante. Iridologia é um tema novo, né? Se você tá gostando, compartilha com alguém esse corte pra ele saber mais. E aí eu vou deixar duas dicas pra você. A Simone fez duas lives sobre iridologia com a gente. Você assiste neste link e neste link. Aproveita, corre pra você assistir.